Hoje é dia de falar de roupa Roupa confortável E roupa confortável Aquele pijaminha que não é transparente A gente encontra aqui na Sandra Tese Mas eu acho, Sandra, que a gente até pode sugerir Como um bom presente de Páscoa, não é? É Um bom presente de Páscoa Eu queria mostrar bem Ela anda confortável em casa E esse aqui, olha Eu acho maravilhoso Eu já peguei um pra mim Já vindo, Sandra É uma blusa É um blusão E a calça é uma delícia Ele é um moletom É a última moda É verdade Olhem que lindo, gente Num tom terroso E ele parece aquelas blusas de gramado Que se usava antigamente com aquele barrado É verdade Deixa eu ver aqui o preço dele 149 Excelente presente Olha esse aqui, gente Esse daqui é mais clássico Vamos tirar Mas também é linda a calça Nós vamos tirar a calça porque pediram pra gente começar a mostrar Então, olha que bonita essa calça Esse aqui também dá pra pessoa amamentar Sem o abutamento Sim, em função do abutamento Quem tá no hospital, então pra amamentar Esse daqui é de... Esse daqui também é 145 Que as vezes tu vai comprar um outro Quase esse preço Quase esse preço aí quando engorda Engorda, isso mesmo Nós estamos fazendo uma campanha aqui no programa Não engorde na paspa Use roupas bonitas Esse aqui tem cor de rosa também Olha que lindo, gente Muito bonita Ai, que amor esse cachorrinho 138 Muito bom E de viscolaica Esse daqui eu acho tão bonito esse Ele tá lindo Esse estampado, né? Esse aqui parece um jeans, não é? Desbotado E ele é todo manchado, né? Assim parece Tá lindo mesmo E esse floral Super delicado, não é, Sandra? Também esse aqui Esse aqui eu acho que o preço dele se perdeu Ah não, tá aí 149 149 os preços estão muito, muito bons Tá bom, né? Eu tenho uma cliente aqui É uma interferência de uma cliente Que veio comprar todos os presentes de Páscoa De Páscoa Para as filhas, não é? E netas Esse aqui é assim, ó Tem o pijaminha Que é de escola Tá muito fofo esse aqui E tem a camisolinha longa Que eu pedi pra fazerem, ó Olha que lindo Tá? É O cinza também é a última moda Eu adoro o cinza, sabe? É chique, né? E por último a gente vai mostrar esse aqui Que é quase que um vestido, não é, Sandra? E esse daqui também Esse daqui é um capta Ai, gente, olha que confortável Se bordar aqui Eu acho que dá pra ir no índio É verdade Quanto esse aqui, Sandra? Esse daqui é assim É um capta 229 Bom, gente, nós queremos lembrar também Que tem pijamas masculinos, sim Pijamas curtos, pijamas longos Não é? Tem aquelas pequinhas samba canção pra dormir É Não é? Isso daí já tá no fim agora É E comprei muito pijama masculino Grossos também Porque diz que o frio vai ser intenso esse ano Graças a Deus, né? Tivemos um verão intenso Intenso Que o frio seja intenso E também tem os chinelinhos de quarto Tanto pra mulheres quanto pra homens A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos Gente, que todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui, né? Chega de engordar na Pásco Tchau